Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Indiciado de digê-sepinha Um moleque é boladão Oh moleque é boladão Um moleque é boladão Um moleque é boladão Tá ligado? Tá ligado?